Aê pessoal do YouTube, ó, até hoje em dia, ó, e 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 ó, Todo dia, todo dia tem turismo aqui, por causa da tela, todos os dias, segunda, terça e quarta, Eu amo tudo tudo, todos os que eu sou Até escondido, todos os que eu sou Mas aqui é até hoje, aqui Beleza? Beleza pessoal do YouTube